Olá pessoal, tudo bem? Hoje é sexta-feira 28 de agosto de 2020 e começa agora mais um informativo coronavírus ao vivo aqui pela TV Câmara São José do Rio Preto. Lembrando que você pode e deve participar aqui com a gente enviando sua sugestão, sua crítica, sua opinião para o nosso WhatsApp, amate aí, 991637905. Temos também o telefone fixo aqui da TV Câmara, 3214-7766. Lembrando que estamos ao vivo também pelas redes sociais da Câmara Municipal, estamos lá no Facebook, no YouTube, entra lá, curta a nossa página, deixa o seu joinha, toca o sininho que você vai ser notificado sempre que uma nova, um novo programa estiver no ar. E estamos ao vivo também pelo site da Câmara Municipal, é o riopreto.sp.leg.br. Além da nossa companhia no streaming em tempo real, toda a programação da TV Câmara, você também fica por dentro de todos os projetos e proposituras em tramitação aqui na Câmara Municipal e também fica por dentro dos projetos que serão votados pelos vereadores nas terças-feiras durante as sessões ordinárias. Bom, vamos aí às atualizações dos casos de coronavírus em Rio Preto, feitas há minutos aí pelo secretário de Saúde, o Aldenis Borim. Então, até hoje, 28 de agosto, sexta-feira, foram confirmados 16.692 casos positivos, o que significa 364 casos confirmados nas últimas 24 horas. E, infelizmente, até o momento, 407 mortes foram confirmadas, 5 nas últimas 24 horas. Uma coisa que chama atenção é que é sempre 5 ou 7 mortes, nunca muda muito aí esse número de óbitos diários. E tá aí, o secretário também foi questionado ali durante a coletiva se o risco de Rio Preto, eventualmente, na semana que vem, foi para a fase amarela de uma possível segunda onda aí ou um aumento da pandemia. Ele acredita que não. Apesar de ser imprevisível, ele acredita que não, porque nós, como ficamos um bom tempo no platô, num nível alto e nossa descida tem sido bastante lenta, é sinal que as pessoas, aos poucos, estão se imunizando, diferentemente se tivesse todo mundo trancado em casa, sem contato aí, e aí sim poderia ter o risco da explosão de casos. E, como eu disse, Rio Preto ficou mesmo na fase laranja. O prefeito Guadinho Araújo chegou a pedir para o governo do estado reavaliar, reclassificar, reconsiderar Rio Preto nesta semana, mas sem sucesso. E foi o que aconteceu com o voto poranga também, né? A voto poranga decretou por conta própria a fase amarela no município. A defensoria entrou com uma ação, recorreu, perdeu em primeira instância, recorreu ao tribunal e ontem à noite o tribunal mandou o voto poranga voltar para a fase laranja, que é o correto, né? E com a estagnação aí de Rio Preto na fase laranja, outra mudança é que o prefeito resolveu flexibilizar um pouco mais as regras da quarentena, principalmente em algumas atividades econômicas. A partir de segunda, estão permitidas atividades de escritório, atividades internas, né? Escritório de advocacia, contabilidade. E também foi liberado aí pais levarem filhos aos mercados em caso de não ter com quem deixar a criança. O pai vai precisar assinar ali um termo de responsabilidade, mas está liberado e isso estava proibido. Vamos conferir os detalhes com a Jaqueline Casanova aí. Vamos ver. Olá, a Prefeitura de Rio Preto atualizou as regras durante a pandemia do Covid-19. Rio Preto continua na fase laranja, a fase considerada de controle. A partir desta segunda-feira, dia 31 de agosto, os escritórios de contabilidade despachante e advocacia poderão exercer atividades internamente às segundas e terças-feiras no horário normal, mas sem atendimento presencial ao público. Também poderão realizar serviços em domicílio, inclusive de entrega, delivery. Agora houve uma mudança com relação a acompanhantes, a entrada de acompanhantes em estabelecimentos comerciais, incluindo as crianças. Quem for a um estabelecimento comercial com uma criança vai ter de assinar um termo de responsabilidade e justificar o motivo por que está levando essa criança. Esse documento vai ficar com a empresa, com o estabelecimento comercial, para caso de uma fiscalização. Agora, com relação à venda de bebidas alcoólicas, não há mudanças. Continua sendo proibida a venda de bebidas alcoólicas refrigeradas aos sábados e domingos e das oito da noite às seis da manhã durante a semana. E pelo sistema delivery, a venda de bebidas refrigeradas continua sendo permitida. E vamos aproveitar para reforçar as recomendações básicas de saúde que temos que ter ainda durante essa pandemia, porque estamos na fase laranja, que essa fase de controle ainda exige cuidado e atenção. As empresas devem continuar fornecendo máscaras para os funcionários e devem oferecer na entrada do estabelecimento o álcool gel 70% para a sepsia de mãos de funcionários e clientes. As empresas também devem fazer o monitoramento de temperatura todo dia dos funcionários e proibir o acesso de funcionários e clientes que estejam com sintomas gripais. E para a população, as recomendações continuam as mesmas. Procurem ficar em casa, se houver necessidade de sair, sair somente com máscara, manter distância de um metro e meio de outras pessoas e procurar manter esse isolamento e distanciamento. Para as crianças, procurar manter as crianças em casa. Se caso sair, for em algum parquinho, não deixar que a criança toque em outras crianças, tenha contato físico com outras crianças e com os brinquedos. Com relação aos idosos e a população de risco, como diabéticos, cardíacos, obesos e hipertensos e mundo deprimidos, entre outros, as recomendações são as mesmas. As pessoas devem procurar ficar em casa e sair só no caso de muita e de extrema necessidade. E vamos lembrar que, pelas regras, a aglomeração é considerada mais de três pessoas juntas em áreas coletivas de eventos, esportes e lazer em condomínios residenciais, parques, ginásios e outras áreas públicas ou privadas, incluindo festas particulares em chácaras e condomínios. Jaqueline Casanova, para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Tá, então, gente, as informações com a Jaqueline Casanova. E olha só, falando sobre Covid, gente, por sorte aí, a gente tem muita gente, a maioria que pega, se recupera e toda vez que alguém tem alta e sai do hospital, tal, tem uma história bacana de superação pra contar. É o caso do Lauro Góes, ele que mora no Distrito de Engenheiro Schmidt e fez um relato emocionante aí no Facebook, viralizou a postagem dele e ele vai conversar com a gente agora. Lauro, você tá me ouvindo bem? Tudo certinho aí? Tô ouvindo. Legal. Lauro, conta pra gente tua história, como é que você acha que você pegou a Covid, de quanto tempo você ficou no hospital, o que que você passou, o que que você sentiu nesse período em que a doença te atacou? Contrair a doença, eu não me lembro o dia exato, né, mas eu sei que eu fiquei dez dias entubados, né, na UTI, depois mais seis dias de recuperação, dia difícil, isso é, muita medicação, a gente tem muito delírio, é, fica muito mal, né, e saber de tudo que aconteceu, né, com a minha família aqui, né, com o meu irmão e com o meu pai, que eles não resistiram, isso deixou a gente muito abalado, eu fiquei sabendo da um hospital já, e meu luto praticamente foi lá, porque eu não tive nem a oportunidade de despedir, né, no relógio. Você perdeu seu pai e seu irmão pra doença também? Praticamente em três, é, três dias de doença, dia que era. E agora eu tô na fase de recuperação, fazendo fisioterapia, porque perdi mais de vinte e cinco quilos, é, quando eu estava desdobado, e agora tentar recuperar aí a força, né, porque o corpo sinto um corpo muito pesado, é, e é isso aí. O coração está... O que que você sentiu, como que você suspeitou, quais são os sintomas que te levaram a desconfiar que você estava com a bovilha de Lauro? Ah, é, todo mundo aqui ficou doente, no caso, né, eu fiz a contrária doença. O dia que eu peguei, meu pai foi pro hospital, né, Santa Carla pra internação, né, a gente nem sabia que ia internar, né, eu estava com falta de ar, nesse, nesse dia eu já estava com dor no corpo, né, estava com uma dor no corpo, e até achei, assim, né, fiquei preocupado, outro dia eu fui lá, fiz uns exames só, e segunda-feira ficou pronto, realmente deu o laudo positivo, né, no final de semana, antes do resultado, eu tive muita cedre, dor no corpo, mal-estar, perdiu o paladar, né, sem apetite, aí na segunda-feira eu fui pro coxinho pra medicar, né, e até essa-feira eu já tive falta de ar, à noite, passei, não fui mais, não fui mais, é, na terça-feira à noite eu tive muita falta de ar e fui pro encaminhado pro coxinho da Vila Tamim, lá eu passei à noite no oxigênio e em seguida eu fui encaminhado pro Poder Jaguaré, lá, fizeram o raio-x e constataram que o ônibus estava com 50% comprometido, isso, o pessoal do neto de entubado, um dia lá no, 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 no Jaguaré entubado, fica na cirurgia por cento a tarde, porque aí eu fui lá, eu fiquei mais nove, dias entubado, lá, quando eu cheguei lá, meu pulmão já estava 70% comprometido. Que coisa, hein, a doença é terrível, né, Lauro? E foi, e nisso, muito rápido, assim, de, de tudo que estão, dias, né? Não, antes de um dia já subiu mais 20% do comprometimento dos pulmões, foi aspirado grande quantidade de secreção, né, dos pulmões, é, é, realmente sim, a gente tem que agradecer a Deus, porque nem os médicos estavam acreditando que eu ia acordar. Você ficou, esses dez dias que você ficou entubado, você ficou desacordado? Sim, sedado. Sedado, não. E agora tá ok, depois isso, você, o que que você sente hoje? É, eu fiz agora, né, quatro sessões de, já de cirurgia terapia, já tô muito melhor do que do dia que eu tive alta, quando eu cheguei, eu tive alta, né, do dia que eu cheguei, eu não conseguia nem tomar banho direito, né, assim, tomar banho sentado, né, devido a tratia executada, e não conseguia nem vestir as roupas direito, tinha que respirar, né, tomar um ar pra poder conseguir vestir as roupas, é, mas é só isso, eu não tive mais sequela, só, é, porque eu tive a perda muscular, né, que fez mais isso no estilo, e isso, eu me sinto fraco, né, e tenho força, né, hoje eu tô melhor, mas não tô cem por cento, né. Ok. Eu queria que você deixasse uma mensagem, um recado aí, pra quem acha que é brincadeira, que a doença não existe, que é uma gripezinha, eu queria que você deixasse o seu testemunho. Tá, como eu disse no, no, no texto, eu postei no testemunho, né, é, se guarde hoje, se guardem hoje, né, pra viver o amanhã, porque essa doença não é brincadeira, só não pague pra ver, né. Tá certo, gente, daí o Lauro Góes, quero desejar a ele plena recuperação, deixar meus sentimentos pela perda do pai e do irmão aí, com essa doença, e que sua vida seja tudo de bom, daqui pra frente, Lauro, obrigado, viu? Obrigado, obrigado, quero ter ajudado, hein, o pessoal aí a se conscientizar e proteger essas famílias, hein, um forte abraço. Obrigado ao Lauro Góes, tá aí, então, perdeu boa parte de sua família com essa doença, ele, como ele próprio disse, quase morreu, nem eu, nem os médicos acreditavam, e tá aí, então, o depoimento do Lauro Góes. Temos a doutora, ainda não, né, vamos fazer o seguinte, vamos conferir o boletim diário do professor Zé Mário de Andrade, o boletim meteorológico com as dicas e também a previsão do tempo aí com o professor Zé Mário. Boa tarde a todos, hoje, sexto dia, seis chungos aqui na região de São José do Rio Preto, temperatura de 32 graus, 14% de umidade relativa de um hora, conforme a rede meteorológica e aeronáutica situada pelo aeroporto. Nessas condições, que são condições extremas, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de severidade meteorológica com grau de perigo grande, principalmente para riscos de incêndios florestais, incêndios também na palha da cana-de-açúcar e nos capins secos à margem das rodovias, principalmente. A velocidade dos ventos está alta, há instantes de arrajados de até 22 quilômetros por hora e nessas condições meteorológicas despavoráveis, os riscos de incêndios descontroláveis são muito grandes. Recomenda-se à população não praticar qualquer incêndio, qualquer queima de resíduos ao ar livre. As fabulhas dessas queimas podem atingir os terrenos vizinhos e iniciar o processo de incêndio, o processo de queima, cujo controle simplesmente não é possível nessa situação meteorológica de viveiros nesse momento. Ao mesmo tempo, as concentrações de poluentes atmosféricas estão altas no material particular, são micropartículas suspensas do ar, estão em concentrações três vezes maiores que o aceitável pela Organização Mundial de Saúde. Baixíssimo minério relativo do ar, altas concentrações de poluentes, temperaturas elevadas e rajadas de ventos são os ingredientes que favorecem os incêndios. Nessa situação, urge todos nós tomarmos medidas preventivas, mas não somente com relação ao incêndio, mas também com relação à nossa própria saúde. As autoridades sanitárias recomendam manter uma hidratação intensa, beber água, pelo menos dois meses de água por dia e evitar esforços pesados ao ar livre, uma vez que nessas condições não há uma situação favorável para a saúde das pessoas. Ok, gente, tá aí então o boletim diário com o professor Zé Mário, sempre dicas importantes, bacanas e legais aí pra gente. A gente, estamos tentando contato com a doutora Carolina Trevisan, será que ela me ouve? A senhora me ouve, doutora Carolina? Não, né? Vamos tentar restabelecer o contato com a doutora Carolina, porque olha só, o Supremo decidiu aí que franquias, franquias e franqueados têm que pagar ISS sobre a franquia e o que não acontecia até então. E a gente ia falar dessa decisão com a doutora Carolina Trevisan, mas a gente não tá conseguindo contato com ela. Vamos fazer o seguinte, que na terça-feira a gente tem a 29ª sessão ordinária de 2020. Vamos saber quais projetos estão na pauta. A Mariana Gaia tá ao vivo aqui comigo. Mari, conta aí pra gente o que tem na pauta da próxima terça-feira. Vamos lá. Oi, boa tarde, Alexandre, a todos que nos assistem. Bom, na pauta da próxima terça-feira é a 29ª sessão ordinária do ano. Nós temos oito propostas. Nós vamos começar então com dois projetos de lei complementar do presidente Paulo Paulera que estão na pauta. O primeiro ele dispõe sobre a carreira dos guardas municipais e permite que os guardas façam horas extras. O segundo projeto do presidente Paulo Paulera é um projeto que garante o direito de aposentadoria especial do magistério aos titulares que tenham os cargos de diretor, coordenador, supervisor e a função de vice-diretor na rede municipal de ensino. Dois projetos de lei do vereador Renato Pupo estão na pauta também em segunda discussão. São eles os seguintes. O que autoriza o SEMAI a receber na fatura de água doações destinadas ao Instituto Lar Esperança e o que obriga os locais com grande circulação de pessoas a manterem disponível descibrilador cardíaco automático. Os vereadores votam também nesta sessão o mérito do projeto de Anderson Branco, que isenta os idosos e portadores de deficiência física da obrigatoriedade do pagamento do estacionamento rotativo na área azul. Também na pauta está o projeto do vereador Jorge Menezes em segunda discussão que torna obrigatório o fornecimento de kits de acessibilidade aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e também altas habilidades na rede municipal. Temos ainda na sessão a votação do mérito do projeto do Zé da Academia que dispõe sobre a obrigatoriedade da existência de cadeiras de rodas nos shopping centers aqui do município. E por último, o projeto de lei do vereador Fábio Marcondes em segunda discussão que dispõe sobre o regramento dos decretos municipais de enfrentamento à Covid-19 e também fala sobre o cancelamento das sanções aplicadas aqui no município. Lembrando, né, que a sessão tem início às 5 da tarde, na terça-feira, e ela está sendo feita de forma remota. Os vereadores não estão participando aqui no plenário, mas numa plataforma virtual e assim eles fazem a discussão das votações. E Alexandre, eu queria aproveitar a minha presença aqui e te perguntar, você sabe que dia, que data é comemorada no dia de hoje? Puxa vida, Marc. Todo dia eu vejo a data aqui, eu até preparo uma música, hoje na correria ali, acabei não vendo. É dia do que hoje? Vamos lá. Hoje é o Dia Nacional do Voluntário e eu queria aproveitar então para convidar você que é voluntário, você que faz parte de alguma entidade, alguma associação de voluntários, a participar aqui do nosso programa que é o Fazer o Bem Faz a Diferença. Eu já gravei com o pessoal da Associação Anjo da Guarda e também com o Instituto dos Cegos, né, e a gente sabe que agora durante a pandemia a gente não pode trazer os entrevistados aqui, mas eu faço o convite para você participar aqui com a gente por meio de entrevistas pelo Skype ou pelo Zoom. é só ligar aqui para a gente se você estiver precisando de ajuda ou quiser divulgar o seu trabalho aí na sua entidade. então é só ligar aqui para a gente no 3214-7766 ou entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais. É isso, Alexandre. Boa tarde. Boa tarde. Legal, Mari. Obrigado, parabéns aí pelo programa, é bem bacana, então, reforçando as entidades assistenciais, entidades beneficentes, tipo, enfim, os lares aí, né, associações, quiser divulgar o trabalho, enfim, e tiver precisando de ajuda, quiser trazer a público isso, entre as pessoas que estão em contato com a gente aqui na TV Câmara, com a Mariana Daya, eu pedi para pôr o telefone de sempre, aí tem o WhatsApp, manda mensagem para a gente, e o de hoje é o Instituto dos Cegos, é isso, Mari? Isso mesmo, o Instituto dos Cegos, que continua realizando o trabalho com os alunos, com os deficientes visuais de forma remota mesmo durante a pandemia. A gente vai conferir logo na sequência do programa aqui, então, o Fazer o Bem com o Instituto dos Cegos. Valeu, Mari. Bom, como eu estava dizendo, a questão das franquias aí, o Supremo decidiu que franquia tem que pagar ISS sobre a marca. Vamos ver se a gente tem a doutora Carolina Trevisan, está aqui no Skype comigo. Me ouve, doutora? É, a gente não taxa recebendo o áudio da doutora Carolina. Pedi para ativar o microfone, doutora. Ok, conseguiu o botãozinho do microfoninho. Ainda não. Doutora Carolina, joga lá na tela, deixa eu ver como é que está ali essa bolinha. A senhora me ouve? Faz um jóia com a mão, se me ouve. A gente não está ouvindo a senhora. Tenta desplugar o fone, doutora, às vezes. Ou vê se está plugado no fone e não no microfone. Não esperava isso, a doutora Carolina Trevisan, para falar desse assunto, que acho que interessa muita gente na Rio Preto aí. Seleiro de franquias, tanto de franqueadoras, como também de franqueados, saber o que que muda na tributação desse tipo de negócio. Uma pena que a gente não está conseguindo aí. O contato com a doutora. Vamos ver se agora vai. Estamos com algum probleminha. Vou pedir desculpas aí aos telespectadores e também à doutora, mas infelizmente vamos tentar resolver esse probleminha. Enquanto isso, olha só, a campanha de vacinação contra o sarampo foi prorrogada até 31 de outubro. E a gente tem informações aí de novo com a Mariana Dyer. Vamos conferir. O Ministério da Saúde prorrogou até o dia 31 de outubro a campanha de vacinação contra o sarampo. A campanha começou no dia 15 de julho. Em Rio Preto, a visão até agora foi de cerca de 7.400 pessoas na faixa etária dos 30 aos 49 anos. A expectativa é de que 148 mil pessoas estejam vacinadas até o final de outubro. A população de seis meses a 29 anos deve receber apenas duas doses da vacina. A população de 30 a 49 anos deve receber uma nova dose da vacina, independentemente de quantas doses tenha recebido ao longo da vida. Por isso, para essa faixa etária, a vacinação é indiscriminada. Em Rio Preto, a vacinação está sendo feita em escolas e equipamentos públicos durante a pandemia. Os locais podem ser acessados no portal da Prefeitura de Rio Preto. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das oito da manhã até as quatro e meia da tarde. Para ser vacinado, basta apresentar documento de identidade e a carteirinha de vacinação. Mariana Adair para a TV Câmara. 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 às vezes não colabora com a gente. Vamos falar de um outro negócio, porque hoje de manhã, uma lontra chamou a atenção no Lago 1 da Represa, isso mesmo, uma lontra estava ali na Represa Municipal, a gente tem as imagens aí, vamos conferir as imagens da lontra, Flávio, tem como jogar aí, a lontra estava nadando ali no espelho 1 da Represa, temos as imagens aí, olha a lontrinha ali, e para falar com a gente dessa lontra, explicar o que esse animal está fazendo ali na Represa, se é só ele, o que esse animal come, se é só um, se são vários, se isso traz algum risco para o próprio animal e para as pessoas, a gente vai conversar com o biólogo, olha a lontrinha aí nadando, o bichinho é rapidinho, viu? Fui eu que fiz as imagens ali, eu estava caminhando ali como todo dia e a lontra se exibindo ali, então a gente vai conversar com o biólogo da Secretaria de Meio Ambiente, o Samuel Vila Nova, ele que atua lá no Bosque Municipal e ele foi responsável pelo inventário da fauna da Represa Municipal e ele está aqui com a gente no Zoom. Samuel, tudo bem com o senhor? Olá, tudo bem, vocês me escutam perfeitamente, como está aí o áudio? Legal, perfeitamente, Samuel, muito obrigado aqui com a gente, você deve ter visto as imagens aí, explica para a gente, Samuel, uma lontra, eu particularmente estou sempre ali na Represa, essa foi apenas a segunda vez que eu vi essa lontra ali, mas a primeira que eu consegui captar a imagem dela, é normal a presença de lontra ou lontras na Represa? Sim, nós fizemos um levantamento de fauna na Represa em 2018, no ano de 2018, e fizemos uma réplica desse levantamento de fauna em 2019, esse levantamento de fauna foi feito durante cinco dias e abrangia os principais táxons presentes e que a gente tem mais relevância para a gente no momento e também por conta de metodologia, que foram as aves, os mamíferos e os réteis. E nesses dois levantamentos a gente verificou a presença de lontras na Represa, é um animal não tão comum de se ver, são poucas as pessoas que conseguem ver, mas as pessoas que mais caminham na Represa sempre tem a oportunidade de poder ver esses animais ali. É um animal comum, tá de áreas úmidas, não só de represa, mas de corvos, não é nada demais esse animal tá aí, pelo contrário, é o hábito dele, é um animal que não apresenta risco nenhum pra gente, pelo contrário, é só um animal pra ser contemplado, um animal muito legal, que tem um comportamento muito singular de caçar os peixes, pequenos invertebrados a gente ficar comendo às vezes na frente da gente e nos dois levantamentos foi verificado animal, foi fotografado inclusive, eu fiz fotos desses animais, tanto em 2018 quanto em 2019 e em 2018 eu consegui fotografar dois indivíduos juntos, ou seja, não só um, provavelmente mãe e filhote, a gente tava um pouco longe do local, tava se aproximando, eu avistei de longe, tentei puxar no zoom da câmera, consegui tirar foto de dois animais, então é provável que elas estão ali, estão se reproduzindo e aquele é o hábito da delas. Muito bacana, realmente, você falou um bicho bastante bonito, bonitinho ali, fofinho, enfim, eu postei no Facebook, Samuel, recebi vários comentários aqui, eu vou tirar a dúvida do pessoal, é uma lontra ou uma ariranha, qual a diferença desses dois, dessas duas espéuces? Tá, os dois são parentes bem próximos, tá? São animais muito próximos, só que a ariranha é um animal que a gente infelizmente não tem registro no estado de São Paulo há muitos anos já, um animal que tinha distribuição geográfica aqui no estado sim, mas que não existe mais registro, registro oficiais desses animais aqui na nossa região. Esse animal é uma lontra, tá? A lontra pode pesar até uns seis quilos, mais ou menos, e medir por volta de uns, até um metro de comprimento, um metro e vinte, mais ou menos, depende do tamanho do animal. E uma ariranha é um animal bem maior, um animal que pode chegar até um metro e oitenta, né? E pode pesar mais de vinte quilos, considerada a onça d'água. Mas a gente não tem esse animal aqui na região, um animal comum de ver em outros biomas, como cerrado, não que aqui não seja cerrado, mas em outros estados, tipo Goiás, Minas tem relato, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e todo o norte do país, tá? Aí sim a presença de ariranha, mas aqui é longe. Só pra lembrar, a ariranha ficou famoso no Brasil, acho que na década de oitenta, né? Quando teve aquele episódio no zoológico, e acho que caiu uma criança no poço, um bombeiro, se eu não me engano, foi salvar a criança, salvou, mas acabou sendo mordido ali pelas pelas ariranhas e acabou morrendo depois da infecção. Aí ficou essa imagem que a ariranha é um bicho feroz, é isso mesmo? É. Veja, qualquer animal, quando se sente ameaçado, ele pode reagir de uma maneira, agressiva, porque ele tá protegendo o território dele, ele tá com medo, e o medo pode gerar esse tipo de sentimento nos animais de agressividade. E as lontras, as lontras, não, desculpa, as ariranhas, elas formam grupos, tá? As lontras são animais solitários, vivem solitários, sozinhos, e só se agregam em casais na época reprodutiva. Já as ariranhas, elas vivem em grupos sociais, pequenos grupos, grupos familiares, e elas têm um instinto protetor do local em que elas ficam muito, muito, muito agressivo, de muita agressividade. Então, se alguém se aproxima das tocas ou da área delas, elas vão responder de uma maneira muito agressiva. E esses animais, eles fazem os ninhos deles nos barrancos, próximo aos rios, e aí quando um animal ou alguma coisa ou alguém pode se aproximar desse local, ela pode se tornar agressiva. E se você entrar em um recinto de um animal que está cativo, que não tem pra onde fugir, ou seja, o rapaz, no caso, entrou dentro de um recinto pra fazer um resgate e tudo mais, e esse animal pode ter se assustado e aí ele atacou. Mas esse é um exemplo bem esporádico, são animais que não vão atacar a gente só de se aproximar, a não ser que tenha filhote e tudo mais, por isso que é a precaução, sempre manter a distância, respeitar os animais e deixar eles no hábito deles. Só observar a distância. Pergunta aqui do Marcelo Marani, será que essa lontra veio ou foi solta ali? Aí ele pergunta, as lontras são predadoras, qual o impacto ambiental se essa população se proliferar na represa e se há comida suficiente pra elas ali? Tá, as lontras com certeza não foram soltas ali, é um animal nativo, é um animal que tem qualquer córrego aqui em Rio Preto, tem lontra, a gente acha que só porque a gente não vê esses animais, esses animais não existam, e isso não é verdade, tá? As pessoas acham, por exemplo, que capivara só tem na represa, e não, capivara tem todos os córregos que tem em Rio Preto, que você vai em qualquer córrego, que você vai mesmo dentro da cidade, você vai num córrego, você vai ver fezes, você vai ver pegada, muitas vezes você não consegue ver, porque os animais são mais assustados. Como na represa os animais que estão mais acostumados com a presença das pessoas, que ficam caminhando e tudo mais, eles se acostumam com isso. Então eles aparecem, eles ficam ali naquele local e são mais avistados. As lontras tem em todos os córregos, é um animal bem abundante, é um animal que está no hábito dele, não vai causar nenhum tipo de desequilíbrio ambiental, pelo contrário, só está na represa, só está tolerando a aproximação das pessoas naquele ambiente, porque aquele é um ambiente favorável pra ela, pra proteção, pra abrigo e pra comida. E ali na represa tem muita comida, tem muito peixe, tem muito invertebrado, tem muita perereca, muito sapo, muita rã, tem muito lagarto e ela come tudo isso, tá? E ela não vai causar nenhum desequilíbrio ambiental ainda. Ok. Só completando, você já tinha falado que viu mais de um indivíduo e também completando a pergunta aqui do Marcelo, corre o risco dela se acostumar ali com aquela região e começar a se proliferar e no fim a gente ter igual tem capivara hoje, ó, em abundância? Com certeza elas vão se procriar ali, vão criar filhotes e tudo mais, mas elas não têm a mesma característica das capivaras. As capivaras são animais gregários que formam grupos sociais grandes de até 40, 50 indivíduos. As lontras são solitárias. Se tiver duas lontras numa represa daquela, elas só vão se tolerar numa certa distância. Se entrar um indivíduo que elas não tolerem o distanciamento, elas vão brigar por aquele território e vão espantar a outra de lá. Então, não vai ter esse problema de ter dez lontras naquele local. Vai ser muito difícil a gente conseguir ver duas lontras. Se a gente conseguir ver duas juntas, com certeza é provável que seja mãe e filhote ou um casal que esteja em época reprodutiva. Ok. A Adriana Tavares fala assim, que gracinha, mas a água poderia ser mais limpa. Acho que ela viu o barro ali. Não é suja a água da represa, acho que até porque se fosse inadequado, inapta aí a ela, ela não estaria ali, né? Com certeza. E veja, esses animais, eles são bem generalistas. Eles não precisam de uma água. As pessoas acham que a água tem que ser totalmente cristalina e tudo mais, não. Pelo contrário, uma água, às vezes, que tenha alga, que seja uma água com aspecto mais verde, esverdeado, claro que não ao extremo, né? Mas que seja uma água um pouco mais surda, essa água é carregada de matéria orgânica, é carregada de nutrientes, é carregada de micro, micro crustáceos. Isso vai trazer só mais fonte de alimento, porque isso vai trazer peixes menores, os peixes menores trazem peixes maiores e vai trazer alimento para a longa. Então, a água da represa pode não ser a melhor água do planeta, mas ela abriga ali uma variedade gigantesca de animais e os animais só estão ali porque o ambiente é apto a eles. Não só a longa, mas as capivaras, nós temos mais de 100 espécies de aves ali no parque da represa, temos várias espécies de anuros, de sapos, rãs e também répteis. Então, é um ambiente que tem uma capacidade e suporte de manter essas espécies ali de forma saudável. Muito bom. A outra telespectadora, a Fátima, aqui pergunta se gente come lontra, se alguém corre o risco de alguém caçar a lontra ali. Olha, nós estamos falando de ser humano. Ser humano é ser humano, né? As pessoas quando querem fazer o mal para alguma coisa, elas fazem para qualquer coisa, seja para uma lontra, para uma capivara, para uma garça, para um gambá. Para um outro, principalmente. Exatamente. Tem gente que faz mal para criança, não é? Então, a gente tem que colocar a mão na cabeça e pensar que aquele é um animal que precisa ficar ali, que o ambiente dele é aquele e que é crime ambiental a caça desses animais. Com certeza tem gente que já caçou esses animais alguma vez na vida, mas isso não deve ser feito nunca. Ok. E para a gente terminar, Samuel, nada de alimentar, jogar comida para esse tipo, para lontra, mas para qualquer animal silvestre, né? Sim. Não deem, não forneçam nada de alimento para esses animais. As pessoas têm uma sensação de que os animais passam fome, as pessoas andam na represa e acham que as capivaras passam fome, que as capivaras não têm comida. Veja, pessoal, se as capivaras não tivessem comida, elas não estariam ali. As capivaras não dependem da comida que as pessoas vão lá tratar. A pessoa acha que vai lá, leva um saco de milho e joga para a capivara, que aquilo lá está sustentando. Uma capivara pode pesar 80 quilos, não é aquilo que sustenta. As capivaras, todos os animais ali, eles têm recurso para se alimentar, eles têm comida, a gente não precisa ficar dando comida. Se você der comida, a população só vai aumentar. Tem de só aumentar, aumenta o conflito, aumenta os grupos, os grupos começam a brigar, começa a aparecer, por exemplo, capivara machucada e as pessoas depois perguntam, nossa, os animais estão morrendo e a gente faz, não, a gente proporciona isso. Se você alimenta, o grupo aumenta, aumenta o número de indivíduos e os conflitos começam a aparecer por território. Então, o ideal, não alimente os animais. Ali tem alimento suficiente. Se nasceu uma lontrinha ali, um filhotinho de outra, com certeza de que ela fica adulta, a mãe dela vai falar assim, ó, vai para outro local, que aqui quem mora sou eu. Muito bom. Agora, uma curiosidade minha, dada essa abundância de mamíferos ali, capivara, agora alontra, corre algum risco de, por exemplo, um jacaré aparecer ali? Já tem algum, já houve algum relato de avistamento de jacaré na represa? Sim, já houveram relatos não só de jacaré, mas de outros predadores de grande porte. Nos dois levantamentos que a gente fez, uma das metodologias do levantamento é fazer entrevista com as pessoas, entrevista com pessoas que convivem naquele local. Então, tem chacareiros ali no fundo, ali perto do Soraya, que moram ali. Então, aquelas pessoas foram ouvidas nesse trabalho. É claro que isso não é um dado, tá? Isso não é uma afirmativa. Isso a gente não pode colocar no relatório como número de animais avistados. Mas a gente sugeriu, isso, mas a gente sugeriu que ali provavelmente ocorra a distribuição de jacaré do papo amarelo, que eu já vi vídeo na internet, no YouTube, de algumas filmagens das pessoas mostrando jacaré. Então, é possível que tenha jacaré do papo amarelo. Muita gente fala que tem jibóia, muita gente fala que já viu sucuri na represa e eu não duvido, com certeza deve ter. Mas esses animais jamais vão fazer mal pra gente. É claro que sempre tomar cuidado, nunca se aproximar demais de uma área alagada, uma área que você não conhece, nunca se aproximar sozinho. O acidente sempre vai acontecer quando a gente não toma cuidado devido. Ali na represa, aquela cerca que existe é justamente pra que a gente não entre aonde os animais estão. Não é para que os animais não saibam, pra que a gente não vá até eles. Pra que a gente não corra o risco, não só de ser atacado por conta do medo do animal da nossa aproximação, ou até mesmo por pegar um carrapato de uma capivara, muitas vezes, ter o risco de ser picado por um carrapato ficar coçando. E ter até o risco da ferro maculosa, que ali na represa a gente já noticiou várias vezes que existem carrapatos e existe o risco. Então, se existe o risco, não corra esse risco. Não entre no local dos animais. Deixe os animais na deles, olhe de longe, tire foto, faça registro. Se tiver dúvida, manda pra casa, vocês vão procurar pessoas pra poder responder. Mas deixe os animais onde eles estão, que ali é o local deles. Só aproveitando esse gancho, falou da maculosa ou carrapato estrela, a gente tem sorte aqui de nunca ter tido um caso de... que eu lembro em Campinas, quando eu morei lá, tinha capivara também numa represa lá. E muitos casos de febre maculosa, inclusive com morte. E a solução na época encontrada foi realmente exterminar ali as capivaras. Por que que em Rio Preto a gente não tem a incidência dessa doença? É, a gente não sabe ao certo, nem a Sucém, que é responsável pela avaliação do local, sabe ao certo, porque que em Rio Preto não teve ainda um caso de febre maculosa local, tá? Local, no local Rio Preto. Existem alguns casos isolados de febre maculosa que foram registrados em alguns postos de saúde em Rio Preto, mas não é da nossa região. A pessoa estava viajando, pegou fora e aí trouxe pra cá e veio ter os sintomas na cidade. Mas não é local. O que a gente fez foi fazer toda a metodologia proposta pela Sucém, levantamento dos animais, levantamento da avaliação acarológica pra saber se realmente a gente tem, o carrapado estrela, levantamento sorológico dos animais sentinelas, que são os cavalos que vivem em torno da represa, e foi verificado que a bactéria riquércia, ela caminha naquele ambiente, mas nunca houve nenhum registro de febre maculosa no Rio Preto. Mas a gente tem a bactéria circulante, por isso na represa tem placas avisando sobre esse risco. E a gente sempre que tem oportunidade, orienta as pessoas pra que não adentrem esse local e não tenham contato com o carrapato, para que não tenham o risco de contrair essa doença. Dá certo, gente. Tá aí o Samuel Villanova, que é biólogo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e atua lá no bosque municipal. Samuel, pra gente terminar, fala mais dos outros animais desse inventário que vocês fizeram, das aves. Até conversando ontem com a sua colega bióloga, a doutora Lilia Casati, ela falou um pouco dos peixes. Queria que você falasse um pouquinho de aves. A gente vê umas aves bastante diferentes. Eu citei, inclusive, uma que chama a atenção de vez em quando. Parece que é uma cegonha, não entendo muito de água, uma cegonha bem grande, viu? Vou pôr ali quase mais de um metro de cegonha. É cegonha pra mais de metro. Queria que você falasse das aves. Sim, ali na represa, o nosso levantamento de fauna foi um levantamento não invasivo. A gente fazia os registros, somente registros visuais fotográficos e de sons, de canto dos animais, tanto dos répteis, tanto dos anuros, né? Quanto das aves. A gente verificou ali na represa 106 indivíduos, 106 aves, 10 mamíferos e 10 répteis em cinco dias de campanha. Claro que a proporção é bem discrepante porque esses animais são muito mais fáceis de ser avistados, as aves, no caso. Os mamíferos demandam um, os terpes queriam fazer um levantamento maior, com mais áreas de armadilha fotográfica, por exemplo. E quando você faz um levantamento invasivo, que você consegue capturar os animais, você consegue verificar mais espécies. Mas na represa, a gente tem um monte de água aquática. Esse animal que você tá falando, eu não sei qual é, mas se for uma garça, um que parece uma garça, que tem a cabeça mais escura. Meio cinza, né? Ele é meio cinza, é grandão mesmo, uma ave grande. E foi o que eu estou pensando, é bem possível de ser uma garça moura. É a maior garça, a maior ardeíde que nós temos no Brasil. É um animal bem grande mesmo, tem um bico muito grande, um animal que passa de 1,20m de altura. Ela é psívoro, se alimenta de, não só psívoro, se alimenta de peixes, pequenos invertebrados, de pequenos vertebrados também, lagartos, pequenas serpentes, elementos de serpente, de rã. Ali nós temos uma infinidade de passeriformes também, saíras, sanhaços, canários, pombas, um monte de pombas, um monte de espécies de pombas e por aí vai. Então, ali nós temos uma abundância muito grande de aves. Outra característica, nós verificamos a presença de Itamando a Bandeira naquela região, principalmente no Lago 3, lá para cima, próximo já na saída de Chinite, já verificamos a presença de Itamando a Bandeira, Cachorro do Mato. Então, são animais que são emblemáticos e são animais que estão dentro da cidade, praticamente. Além dessa infinidade toda de aves, que a gente tem mais de 100 espécies de aves. E os anuros, a gente verificou os mais comuns, algumas rãs, que são bem comuns, os sapos e tudo mais, mas nada demais. Muito bom, Samuel Villanova. Então, tá aí, é uma garça, como que é garça? Não é cegonha não, né? Garça... É, é uma garça moura. Moura? É o nome sim. O nome dela é Ardeacopoide. Depois você pode digitar aí ou colocar a garça moura que você vai ver a foto dela. É um animal muito bonito. Muito bonito, muito grande. Samuel, muito obrigado, viu? Parabéns pelo trabalho aí. E vamos deixar a lontra em paz, né? É só observar mesmo ali, tirar a foto e deixar a lontrinha tranquila. É isso aí. Obrigada, gente. Tá certo, gente. Tá aí o Samuel Villanova, que é o biólogo lá do Bosque Municipal, responsável pelo inventário de animais da represa. Que bacana. Que privilégio pra Rio Preto ter um um sistema desse, um ecossistema desse dentro da sua cidade, aí praticamente dentro da selva de pedra do centro de Rio Preto. E mudando de assunto, olha só, gente. Se você é pai e não vive no mundo da lua, você já ouviu falar do Fortnite, né? O game que tem feito a cabeça da molecada. E muito mais que um jogo, um simples jogo, o Fortnite tem mobilizado milhares, milhões de pessoas no mundo aí em competições que movimentam uma boa grana, milhões aí de dólares, inclusive com formação de equipes profissionais, com jogadores contratáveis pra disputar os campeonatos. E um dos jogadores aí que já ganhou o campeonato, tudo, é aqui de Rio Preto, o Rafael Enumo. Ele que, como eu disse, já venceu aí algumas competições, já ganhou uma graninha com o Fortnite. E o Rafael tá aqui com a gente no Skype pra falar um pouquinho dessa profissão de gamer. Rafael, tudo bem? Pedir pra você abrir o vídeo aí, acionar tua câmera e falar pra gente um pouquinho como que é a profissão de gamer, de jogar, ganhar a vida jogando Fortnite. Conseguiu aí? Abriu aí, Rafa? Você tá me ouvindo? Tô aí. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Abre a câmera aí pra gente. Aê, o Rafael Enumo aí, campeão de Fortnite. Fala pra gente, quantas horas você joga por dia? Ah, depende. É que meu horário às vezes muda, dependendo do dia, mas atualmente eu jogo umas seis horas. Seis horas, cinco, às vezes sete. Legal. Depende do dia. Bom, vamos, é, pra começar, explica pra gente, pra quem não conhece, o que é o Fortnite? Como que é esse jogo? O que que ele conquista? O que que ele consiste? O que você tem que fazer? Ah, o Fortnite, ele é um Battle Royale, né? É um estilo de jogo que são 100 jogadores dentro de um mapa. E aí, ele vai fechando o mapa com uma tempestade, ele vai fechando e vai atraindo todos os players que estão vivos pro centro do mapa. E aí, ele vai fechando e você vai ter que rotacionar, né? E matar as pessoas que tem, que estão tentando te matar e matar as pessoas que estão rotacionando. Então, tipo, não é só matar, você tem que também ter uma inteligência pra saber rotacionar da melhor forma possível, pra você não morrer tanto pro gás, que é pra tempestade, tanto pros inimigos que estão rotando também. Na tua opinião, é um jogo de tiro, resumindo, um jogo de tiro, tem que matar o adversário e ser o único, o último sobrevivente. O que que diferencia de outros jogos de combate como o CS, o Counter Strike, ou outros jogos de, o próprio Doom, ou, enfim, os de guerra, que que diferencia? Assim, o Fortnite, ele teve uma grande diferença no cenário por causa da prize pool, né? Que é o quanto que eles conseguem dar de dinheiro pra pessoas que começaram a jogar, tipo, agora, sabe? Pessoas novas conseguem ganhar dinheiro muito fácil, sem precisar, assim, ter aquela concorrência de todos os outros jogos, pra você ser, assim, um cara famoso, um cara que ganha dinheiro no jogo, você precisa ter vários anos de destaque e você pode até ser bom e você não pode ganhar dinheiro em outros jogos. Você pode ser, tipo, muito bom e não ganhar dinheiro porque simplesmente você não tem um reconhecimento, pessoas não te conhecem, mas agora, no Fortnite, os campeonatos, eles são abertos. Qualquer pessoa pode jogar o campeonato. Qualquer pessoa que instalar o jogo, pode instalar hoje, ele pode começar a jogar o campeonato. E se ele tiver o dom, se ele for bom, ele consegue chegar no topo da tabela. E se ele chegar no topo da tabela, ele vai ganhar uma premiação muito boa em dinheiro e o reconhecimento de todo o cenário. Então, automaticamente, ele já meio que fica famoso, entre aspas, mas, tipo, a comunidade inteira já consegue conhecer ele e o dinheiro que ele vai ganhar é muito grande, a parte do jogo é muito grande e é isso que diferencia ele dos outros jogos. Além de ser um Battle Royale com... é uma empresa muito grande, ela investe muito no Fortnite, tem tanto quanto casual e quanto quanto arena, tanto quanto arena. Então, a arena é mais pros jogadores competitivos, os jogadores competitivos. Então, se diferencia muito. E me parece que ele não é um jogo, assim, que imita a realidade, né? Ele é uma mistura de fantasia, né? Tem algumas coisas? Sim. Então, é porque ele não é tipo o PUBG, sabe? O Players Like No Battlegrounds, que é um jogo mais realista, que tipo... É, você tá meio que mais num cenário de uma cidade, de um deserto, então você meio que não tem... Você não vai ter muita onde se defender e você tem que procurar mais... jogar mais camper, né? Sabe? Tipo, jogar atrás das paredes. Você tem que jogar mais inteligente. No Fortnite, você vai ter que usar mais, tipo, a rapidez, sabe? Você vai ter que construir essas próprias paredes, as próprias construções pra você ficar em um cover, né? A gente fala, tipo, um cover que é onde você não toma tiro e você pode se defender. E aí tem as mecânicas de edição. Você pode editar uma janela e fazer o right pick hand, que é o... de ficar na direita, tipo, na direita o personagem... A pessoa não consegue te ver se você ficar da esquerda pra direita, porque a sua arma fica na mão direita. Então, você consegue atirar no cara antes que ele consegue ver o seu corpo. Então, tem várias mecânicas no jogo, noventa graus, que você consegue subir com escadas e paredes. Você consegue subir mais rápido que o cara se construir sua rampa. Então, tipo... E você vai adquirindo ao longo ali durante o tempo, né? Parece até que tem um carinha de São Paulo que acho que é tão campeão aí, tão famoso, que a fabricante fez um avatar só pra ele. Só ele tem o... Você sabe dessa história, né? O quê? Um avatar só pra ele? É, de um carinha de São Paulo. Até passou no Globo Esporte outro dia, mas então tudo bem. É... Quantos campeonatos você já disputou e com o que você já ganhou? Eu já disputei... Assim, são muitos campeonatos, mas obviamente não dá pra topiar em todos os campeonatos. É porque é muito disputado, são muitos jogadores e também tem uma questão do RNG, que é a sorte. Tipo... As vezes, por exemplo, você pode morrer no começo da partida por causa que você não conseguiu achar uma arma boa. Você não conseguiu achar uma arma boa. Aí você morre. Essas coisas acontecem bastante nos campeonatos. Eu já disputei bastante campeonatos, não sei em números, porque foram muitos campeonatos. E eu já disputei mais ou menos uns 20 campeonatos. Eu peguei dinheiro em uns 20 campeonatos. E o que eu mais... O que eu peguei o top mais alto foi o top 4. Eu peguei um top 4 na América do Sul e Argentina, esses servidores mais perto aqui do Brasil. E aí eu peguei um top 4 que deu 1.500 dólares. Na época foi em torno de uns 8 mil, não, 7 mil, não sei quantos foi, mas foi o preço mais alto que eu peguei em um campeonato só. E aí os outros eu fui pegando 200 dólares, 400 dólares, 600 dólares e foi empilhando isso. Acho que no total eu ganhei 5.600 dólares, que dá agora em dólares, 5.600 dólares, dá 30 mil reais. Muito bom. E você reinvestiu... Porque precisa ter quanto melhor o equipamento aí, mouse, teclado... Sim. É tudo específico, né? Não dá pra pegar um computador qualquer e de querer jogar. É... Eu investi no meu microfone, eu investi num teclado e investi num mouse. E o resto eu continuo com a mesma coisa e o meu monitor também, mesmo de antes. E eu comprei um processador novo pro meu computador, pra ele rodar melhor. E só isso que eu investi no meu computador mesmo. Muito bom, gente. Tá aí, Rafael Enumo, estudante e gamer. Você joga algum outro jogo ou é só Fortnite? Ah, eu jogo jogos pra não enjoar, sabe? Porque se você ficar muito tempo no jogo, acaba que o treino começa a ficar prejudicado, que você começa a enjoar do jogo. E aí você... Se você jogar um outro jogo depois, aí você vai começar a ficar com vontade de voltar a jogar o Fortnite. E aí você volta e o seu treino começa a ficar melhor de novo. Em vez de fazer um treino muito repetitivo. Eu tô recebendo uma mensagem aqui. Qual que é a diferença do Fortnite pro Free Fire? Ah, o forte... O Free Fire, ele foi feito... É um jogo que foi feito pra rodar em celulares. Então, os celulares... Os celulares piorzinhos, pra dar oportunidade pra gente que não tem o dinheiro pra comprar um computador bom. Então, tipo, obviamente, pra rodar num celular meio ruim, ele vai precisar ter os gráficos bem diminuídos e ter uma jogabilidade diferente. Então... Mas o jogo é o mesmo, é o mesmo jogo, assim... É o mesmo estilo, né? Então, são sempre pessoas, aí vai diminuindo com o gás e chega o último, o último jogador ganha. Mas tem muitas diferenças, além de mecânica, que é como o jogo funciona, e os gráficos, principalmente. Tá certo, Rafael Enumo. Quero te agradecer pela entrevista. E parece que você tinha sido contratado, ou contratado pelo menos por uma equipe profissional aí, de... É isso mesmo? Você tá em alguma equipe? Eu... Atualmente, eu não tô em nenhuma equipe, por causa que os campeonatos estão dando muita premiação e as equipes, elas tiram um certo... Uma certa quantia da sua... Uma certa porcentagem em troca de um salário mensal. Então, às vezes, não compensa, em troca desse salário, eles tirarem uma porcentagem do seu campeonato. Porque além do imposto que tem, já tem um imposto que já tira trinta porcento e mais o imposto do time, não... Não ia ser favorável. Não compensa. Aquele campeonato que é mundial, quase uma Copa do Mundo que disputa lá, o que pega em primeiro, ganha quanto? Três milhões de dólares. É isso aí, vamos chegar lá, hein? É, era pra ter esse ano. Mas não teve, por causa do Covid, não teve. Tá certo, vamos guardar o ano que vem. E o Rafael Enumo, estudante e gamer, já ganhou cinco mil dólares aí, jogando. É o que eu falo pro meu filho, já fica no computador o dia inteiro, joga pelo menos algum que dá uma grana. Obrigado, viu, Rafael? De nada. Grande abraço aí ao Rafael Enumo, jogador de Fortnite, hein? Quem diria? É isso aí, gente. E assim a gente encerra o informativo coronavírus. Desta sexta-feira temos trabalhos técnicos do cinegrafista Gilmar Esquive, do controle mestre Fernando César, GC e produção, do Renato Foque, da Mariana Daer e da Jaqueline Casanova e do operador de áudio Flávio Furlaneto. Lembrando que o momento é de seguir as orientações das autoridades sanitárias e permanecer em casa, sair só para aquilo que for essencial. Se você quiser rever esse programa, ele será reprisado logo mais às 10 horas da noite ou a qualquer momento você assiste ele no nosso canal no YouTube. Lembrando que todo dia agora, de segunda a sexta, às 7 horas da noite, você confere a reprise da sessão ordinária da semana. Segunda a sexta não, porque do terço é a sessão ao vivo às 5 horas da tarde. A gente volta na segunda-feira com mais informações para você, um grande final de semana e a gente termina em homenagem ao Fortnite, com o rap do Fortnite, que é a sensação do momento. Vamos lá, Flávio. O jogo vai começar, prepare para que a nossa situação eu vou pular. Logo surge a atividade onde eu vou cair, independendo do lugar não tem como você fugir, o toro é torta. Para muitos e a louqueira, se você não morrer, repare suas batadeiras. Camuflado no mapa, quero ver me achar. Tô dentro de um árbitro pra ninguém desconfiar, vai com calma. Na hora de eu tirar, você jogar nebo guio e todos nós vamos cansar. Tomiz abre M4 pra sua tristeza, e se aparecer, vai levar na cadeira. Se não achar um valor, fica de sorrinho. Só quer estar de ouro, é o famoso zerutinho. Não consigo, não consigo, e a tempestade chega. Não tô levando outro garoto, atrapalho, time one. Fortnite!